Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como visualizar dados espaciais por meio de geosserviços, especificamente o WMS. Os geosserviços são formatos de dados no padrão OGC, que é o consórcio geospacial aberto, que possibilitam que instituições disponibilizem seus dados espaciais por meio de um serviço web. Você copia o link e consegue, a partir de uma conexão dentro do QGIS, visualizar esses dados espaciais. Para visualizar esses dados, você pode digitar no seu navegador Geosserviços Indie e clicar nessa opção Catálogo de Geosserviços. A Indie é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais e uma das informações que você consegue por meio desse site é visualizar os serviços WMS, WFS e WCS. Se você quiser entender melhor sobre cada um, recomendo que faça a leitura de cada um desses itens e consulte também o OGC, que nele tem um pouco sobre cada um dessas especificações de geosserviços. A que tem mais informações, pelo menos no Brasil, é o WMS, e é isso que a gente vai trabalhar agora. Se a gente descer mais, vai encontrar nesse nível nacional, WMS da ANA, da ANATEL, do Exército Brasileiro, do IBGE, IBAMA e assim sucessivamente, e também de outros níveis. Para esse vídeo, nós vamos ver o geosserviço WMS do IBGE e também do Exército Brasileiro. Para poder visualizar os dados, você pode clicar em WMS do IBGE e copiar o link que vai ser aberto. É importante lembrar que essa camada você apenas visualiza dentro do software e você precisa ter internet para que funcione. Vamos copiar este link e abrir o QGIS. No QGIS, você deve clicar nessa opção, que é de Gerenciador de Fontes de Dados Livres, ou você pode ir em Camada, Adicionar Camada, WMS. Da mesma forma, funciona do mesmo jeito. Eu já tinha aberto aqui uma camada, então eu vou remover e vamos iniciar do zero. Imagine que não tenha nada nessa opção. WMS. E você vai vir na opção de Camadas e clicar em Novo. O nome vai ser o nome da camada, o nome da instituição. Vamos colocar IBGE. E o URL vai ser o link que você copiou. Clique em OK. E agora clique em Conectar. Pode ser que ele demore um pouco. E ele vai mostrar uma lista de todo o banco de dados que o IBGE disponibiliza a partir deste geosserviço. Nós temos o ID, o nome, o título e o resumo. Geralmente, eu amplio o título e vou visualizando o que eu quero. E você pode procurar aqui o que você quer visualizar. Por exemplo, Rodovias Brasil. Vai clicar nela. Você pode escolher o formato da imagem, PNG, JPEG, TIFF, para visualizar. Vou deixar PNG mesmo. E clicar em Adicionar. Depois, em Close. E clicando em Adicionar, você vai conseguir ver as rodovias do Brasil como uma camada ráster. Da mesma forma, nós podemos visualizar o WMS do Exército Brasileiro. Vamos voltar lá na página. Procurar pelo Exército, que é o DSG, Diretoria de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro. E clicar em WMS. Copiar. E agora, voltar lá naquela opção, que é a de WMS. Se você quiser, você pode remover essa camada já existente, que é o geosserviço do IPGE. Clicando em Remover. Eu não vou remover, eu vou só clicar em Novo para adicionar um novo WMS. Colar a URL. E aqui, eu vou colocar Exército Brasileiro. Ok. Não apareceu, porque ainda está conectado de IBGE. É só você se certificar que aqui está apresentado o WMS que você quer visualizar os dados. E clicar em Conectar. Veja que vai aparecer a nova lista com os dados espaciais do Exército. Por exemplo, imagens do Rapidai. Rapidai é um satélite com resolução de 5 metros. E aqui, o que você vai ver é um mosaico de diferentes datas para todo o Brasil. Vamos clicar nele e clicar em Adicionar. Close. Veja que o mosaico já está sendo visualizado aqui. Posso descer ele para conseguir ver as rodovias por cima. Você pode visualizar mais de um WMS. E vamos dar zoom para uma área que a gente conhece. Eu vou dar um zoom, por exemplo, aqui para São José dos Campos. Veja que ele tem uma boa resolução. E dependendo do que você estiver trabalhando, é adequado. Ok. Voltando lá para as opções do WMS. Você também consegue buscar um servidor a partir de uma palavra-chave. Não é a busca pela camada que você já inseriu e já conectou. É uma busca por tema que ele vai visualizar se existe algum dado espacial com esse nome em diferentes geosserviços. Por exemplo, biomas. Procurar. E aqui ele vai trazer o título, bioregiões, biomas do Brasil e 3GEL. E um pouquinho da explicação do que é esse geosserviço. Além da URL. Nesse caso, são dados do IBAMA e do MMA que estão disponíveis. Eu vou clicar em biomas do Brasil, esse terceiro. E clicar em adicionar linha selecionada para a lista WMS. Ele vai vir para cá como novo geosserviço, biomas do Brasil. E agora eu posso conectar e escolher, por exemplo, biomas do Brasil. Adicionando. Vamos visualizar todos os biomas. Clique com o botão direito e aproximar para a camada. Lembrando que atualmente existe uma nova versão dos biomas de 2019 do IBGE. Aproveitando, recomendo que você faça o download. É esse o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de clicar no gostei. E se inscrever no canal. Não esquece de clicar no canal. Não esquece de clicar no canal. Não esquece de clicar no canal.